Olá pessoal, eu sou a Dayana Oliveira e hoje nós vamos criar alguns looks, algumas roupas, já faz algum tempo que eu não trago nenhuma roupa aqui para o canal e tem muita gente que pede, o Instagram está bombando, se você tem qualquer dúvida, manda mensagem para mim no Instagram manda também fotos aí dos looks que vocês estão fazendo, dos objetos e o que vocês precisarem de auxílio, eu vou ajudar no que for necessário, ok? Então nós vamos fazer algumas roupas, eu separei algumas aqui, talvez eu acelere um pouco esse vídeo em alguns momentos e você vai me dizer, por favor Day, deixa o vídeo lento, gente, tem uma função aí que o YouTube permite que você possa deixar o vídeo mais devagar você clica aí nos três pontinhos da configuração e você pode mudar aí a velocidade do vídeo, então você pode deixar mais lento para que você possa acompanhar, tá? Primeiro look, tá aí na tela, vamos embora, vamos começar Gente, eu peço que vocês prestem muita atenção nos vídeos que vocês assistem aqui no canal, tá? A galera tem me perguntado muito, muito mesmo, informações que já está no vídeo Então não adianta nada você, bonitão, ficar passando o vídeo, sabe? Para frente, com preguiça de assistir o vídeo Né? Isso não é legal, gente, não é legal Com preguiça de assistir o vídeo e fica passando o vídeo para frente Não faça isso porque aí você fica me perguntando a respeito disso ou daquilo Quando na verdade a informação está no vídeo Então assista o vídeo, por favor, assista o vídeo Assim você faz com que eu não perca tempo e você também não perde o seu tempo, tá bom? Então nós vamos fazer aqui, ó Começar pela bermuda dela Eu espero que esse áudio esteja bom Porque eu deixei o microfone um pouco distante aqui Já faz tanto tempo que eu não crio roupa, gente O blog não está abandonado não, tá, gente? Valeu por todos os downloads, vocês são demais Mas dá e é assim, é assim É assim que faz aí, pelo menos na minha cabeça, o conceito, né? Eu vou usar a opção do simétrico paterno Porque o que eu fizer nessa peça, eu quero que se repita nessa, né? Não vamos nos esquecer, meus queridinhos E eu vou copiar aqui, ó Vou colar Porque eu quero que essa parte de trás Também Seja igual Então trouxe pra cá Flip Assim nós vamos evitar o que, queridos alunos? Transparências Isso aí, transparências na hora de jogar lá no blender, né? Então nós já vamos fazer umas costuras aqui, tá? Eu acho que eu não esqueci nada Não esqueci nada, eu acho, né? Então aqui E aqui eu uno Aqui está, ó Unimos Lá do outro lado, ó Quando essa parte foi lá pra trás Ela entendeu Que é a parte de trás Você pode colocar aqui pra facilitar pra você Na hora da costura Mas se você quiser costurar Do jeito que ela tiver também Não tem nenhum problema, ó Ela vai aparecer certinho Galera, sobre linhas As linhas ficarem coloridas Ah, por que minha linha não fica rosa? Igual tá ali no seu Gente, pra cada costura que você fizer A linha vai ficar de uma cor Às vezes ela aparece Às vezes ela não aparece Eu já falei isso o quê? Umas mil vezes pra vocês Umas mil vezes pra vocês Aqui, ó Por exemplo, ó Essa linha rosa Ela tá vindo desse molde pra esse Significa que tá errado, ó Tá vendo? Como é simétrico paterno Ela vai repetir a costura Então significa que tá errado Você pode dar o Ctrl Z Mas como eu já mexi nas peças E não quero que elas sumam Eu vou vir aqui na minha ferramenta De costura primeira, ó Vou clicar aqui E vou com o botão direito Em Delete Swing Aí a costura sai Tá vendo? Simples, ok? Ou você pode dar Ctrl Z Até que você consiga fazer essa costura, ó Ctrl Z, certo? Então vamos lá Pronto, certinho Vamos ajeitar aqui Por que, gente? Temos que ajeitar Porque senão, na hora que ela for unir ao corpo Vai fazer uma lambança só Existe uma forma De você fazer com que esse molde Já vá direto pro corpo dela certinho Mas aí nós teríamos que trabalhar com medidas Aquele vídeo do qual eu ensino vocês A criar laços A criar um laço, um nó Na verdade, criar um nó Ele é bem isso Ele vai mostrar Como nós usamos essa ferramenta aqui, ó Tá vendo? Então esse molde aqui em específico Eu vou selecionar tudo Selecionei todos os moldes, ok? Nossa, eu tava com saudade de fazer o tutorial pra vocês Então, ó Tá vendo? Cada pontinho desse, ó Permite com que os meus moldes se adaptem ao corpo Então se eu tiver a medida correta aqui, ó Eu clico aqui nesse ponto azul, ó Ó, tá vendo uma sombra do molde? Eu clico nesse ponto azul e ela vai ficar assim, ó Ela vai direto pro corpo Mas como aqui nós estamos fazendo meio que de olho Não ia dar certo, tá? Isso é só pra responder uma dúvida de uma seguidora Que não vou me lembrar agora Mas se você quer fazer um trabalho mais Assim, mais pontual Não sei se é essa palavra Você vai ter que fazer isso aí Do lance, dos pontinhos Ter medidas corretas, ok? Não é o meu caso aqui Aqui eu crio roupa para um jogo O jogo do The Sims, ó lá Cruzou, ó Então, Ctrl Z Certinho É um jogo para The Sims Então eu não tenho a necessidade de ficar tudo totalmente perfeito Eu vou dar o modo simulação aqui, ó Bermudinha veio pro corpo Ah, mas essas falhas aqui Dai, gente Eu vou explicar mais uma vez pra vocês Essas falhas Se você não corrigir elas No programa do Marvelous O que vai acontecer lá dentro do Blender? Vai ficar com buraco no seu avatar Então é importante que você faça o quê? Tenha paciência E faça direito Você não vai conseguir fazer isso aqui logo de cara Nossa, de primeira eu vou arrasar Não, gente Nem eu faço isso de primeira Eu tô há um bom tempo sem criar roupa E tudo mais Uma fase meio triste da minha vida aí Mas só que, galera É aquela coisa prática Leva a melhorar Perfeição? Nunca A melhorar Então o que eu faço aqui, galerinha? Ó, seleciono Aumenta esse molde aí, gente Lateral 1, lateral 2 Simulei Ó, já ficou mais folgadinho, ó Já ficou bem mais folgadinho Alguns eu consigo, ó Eu puxo aqui o tecido, ó E os furinhos vão sumindo Questão de textura, gente Olha, já tô aproveitando Respondendo algumas dúvidas de vocês lá do Instagram Questão de textura Não adianta nada você se matar Fazer texturização na roupa aqui Do jeito que você quer Você quer fazer? Você quer ter esse trabalho? Porque você quer fazer uma coisa bonitinha? Beleza, nada contra Só que você vai ter o trabalho duas vezes Trabalho de texturização na peça aqui E depois que for pro blender Ela não vai ficar igual você fez aqui O que você vê aqui É ela crua Não importa o que você coloque Textura, estampa, cor, nada No blender, na hora de você fazer o bake Vai ficar tudo com uma cor estranha Não vai ficar legal Muito preto O contraste do preto vai ficar muito alto Então você, na hora de jogar lá pro Photoshop Você vai ter todo um trabalho de novo Pra limpar essa imagem Então não compensa Você vai ter que jogar as mesmas texturas novamente Então é muito trabalho à toa Não vale a pena A única coisa que eu aconselho vocês, ó Você vai fazer roupa clara, tá? Essa roupa que eu vou fazer aqui, ó Eu vou fazer ela especificamente nessa cor Preto com quadriculado Branco com quadriculado Vai ter uma roupa clara Branco Então eu vou manter a cor branca Mas neste momento aqui, ó Pra que eu veja todas as falhas da roupa Eu vou selecionar tudo E momentaneamente ela não vai ser mais branca Eu vou deixar ela na cor marrom aqui Que geralmente eu sempre uso, ó Porque assim me permite ver todos os furinhos da peça, né? Assim eu consigo ver tudo Sem nenhum problema E depois que eu finalizar essa peça Eu volto pro branco Por quê? Eu quero preservar No meu programa do Photoshop Depois O sombreamento natural da roupa Então, galera Não tem erro aqui, tá? Ah, mas Dayana Isso é uma coisa que você tá falando É uma coisa que eu estou falando Que eu aprendi na raça Fazendo sozinha Tem outras formas de resolver Acredito eu Tem Mas esse é o jeito que eu faço Então, pessoal É o mais fácil no meu ponto de vista, né? Ó, aqui ainda ficou um pouquinho Um buraquinho, ó Apesar que eu já aumentei o máximo Eu podia, ó Aqui tá ficando boca larga Está ficando Mas a gente vai resolver isso aí Então aqui eu vou fazer assim, gente Eu vou aumentar também Essa linha de dentro A gente Vamos ver como estamos atrás O atrás tá bom Ó Já resolvi aqui na frente Esse lado também Vou trazer esse molde pra cá As partes de calça Shorts Saias Ou vestidos muito justos São as partes um pouquinho mais chatinhas Da gente trabalhar, né? Mas aí, ó Resolvido Aqui vai ficar assim? Não, calma Nós não criamos o cos Dos shorts ainda Esse short É um short de cintura alta Então ele vai ter que vir aqui Onde que é o umbigo no meu avatar? Creio eu que o umbigo é bem aqui, ó Então eu quero vir pra essa parte Esse O cos vai vir até a cintura aqui, ó Então essa parte dos shorts Eu vou subir até aqui ainda Como eu faço isso, gente? Ferramenta Mover moldes Clico em uma linha Shift Outra linha lá no meu outro conjunto de peça Por que eu não faço em cada uma? Porque como estamos usando o modo simétrico e paterno E não temos a necessidade De colocar a seleção em cada peça Se fosse uma peça única que você fez Copiou, colou, copiou, colou Ia ter que fazer nas quatro, tá? Como aqui nós repetimos, clonamos a peça O conjunto de peças Eu vou fazer em uma peça de cada conjunto Deu pra entender? Então agora eu posso suspender aqui, ó Simulando Ó lá Tá exatamente onde eu gostaria Olha Deixa eu olhar mais de perto esses shorts aqui É um short coladinho E tem um detalhe ali da cintura Como se estivesse aparecendo algo da calcinha Mas não é É um cos que vai ter um nome bonitinho Alguma coisa legal Gostei E aí, gente É penar pra achar um tênis assim legal, né? De CP Então, beleza Vamos organizar aqui, ó Alguns pontos Perdão, gente Pelo cachorro latino Estou gravando de madrugada Já pra ter o silêncio Mas os cachorros pensaram em ferrar comigo Eu vou aumentar aqui novamente A parte do Do meu short aqui Vou deixar mais larguinho Na frente Até que todos esses furinhos sumam Você pode fazer com a parte de trás também Eu quero fazer na parte da frente E agora eu vou me preocupar com a parte aqui Dos pontos da perna Vou fazer isso até que eles fechem Na perna Eu quero eles colados na perna E os furinhos que forem aparecendo Eu vou resolvendo ao longo prazo Aqui na lateral Como vocês podem ver É o xadrez do short Então, eu vou fazer um recorte aqui, ó Por que eu vou fazer o recorte? Porque eu quero pôr esse efeito Do quadriculado E aqui na frente eu quero pôr cor Então, por que eu tenho que fazer o recorte? Porque senão uma cor mistura Com a textura E o que vai acontecer Quando o seu silêncio estiver usando a roupa? Vai ficar um efeito de borrado É isso que acontece É importante vocês assistirem o vídeo, gente Detalhadamente Porque eu passo essas informações pra vocês Coisas que você só vai aprender na hora que eu estiver fazendo Não vai ter como fugir Não pula o vídeo, miga Assiste o vídeo que você aprende Então, eu vou fazer aqui o corte agora Antes de resolver os outros buraquinhos E apertar aqui, ó A boca do shorts Vamos resolver isso Antes de pôr o corte Vamos também Por quê? Porque quando eu for fazer o recorte aqui Se eu deixar o recorte da lateral por último Pra adicionar o detalhe do quadriculado O que que vai acontecer? Eu vou criar novos buracos E eu vou perder essa elasticidade do tecido E vai aparecer outros buracos Então, nós vamos fazer o recorte agora Eu vou vir aqui com minha linha interna Vou dar um zoom aqui E vou dar um clique aqui até aqui Dois cliques Ó, automaticamente já temos a lateral pronta, ó Ah, já gostei, ó Já dá pra você ter uma noção aqui, ó Onde vai ficar... Esse aqui é onde vai ficar o meu quadriculado, ó Tá? É onde vai ficar o meu quadriculado Você pode pôr atrás também Eu também quero pôr na parte de trás Vou vir aqui com a minha linha interna Também Como nós usamos o sistema simétrico e paterne O clone, o que acontece? Já temos ali tudo certinho A parte repetida, né? Que não vai ter que se preocupar Então, eu venho agora com a minha ferramenta De mover moldes A primeira aqui, tá? Clico em uma linha, shift Lá no meu segundo tipo de peça, shift Botão direito do mouse, recortar Recortei Como vocês podem ver aqui, ó Tá tudo separadinho, tá vendo? É importante você deixá-la não muito colada aqui do... Dos moldes Porque senão, gente Quando isso aqui for pro bake Vai ser complicado Pra você identificar o que é o que Cada parte aqui vai ser complicada Então, pra você saber o que é cada coisa, ó Deixa um espaçamento Mesmo que seja curto, né? E agora nós vamos costurar novamente Essa parte uma com a outra, né? Não simule Porque se você simular O que que vai acontecer? Vai cair tudo isso aqui no chão Então, não faça simulação, ó Pronto Agora você pode fazer a simulação tranquila Ele vai costurar uma parte a outra Tá vendo? Olha como já vai ganhando forma O nosso short Ficando aí numa... Um desenho bonito, né? Com as linhas de costura Essa lateral vai ser toda quadriculada Então, agora nós vamos cuidar da parte do cos da calça, tá? Eu vou fazer aqui com o retângulo mesmo Essa aqui vai ser a minha frente Vou trazer pra cá Ficou grande pra caramba? Ficou Mas não tem problema Vamos diminuir a... Esse cos De modo que ele fique certinho Então, eu tenho a minha base aqui, tá? Você pode fazer em linha assim E refazer os recortes nos tamanhos que você precisa Porém, vai ficar um pouco mais complicado Então, nós vamos excluir essa ideia E vamos partir para uma outra ideia, tá? Você vai vir aí com a ferramenta mover moldes Essa segunda opção Clica em uma linha Shift Tá? Shift Lá no segundo conjunto Shift E agora você vai levantar mais um pouco aí O suficiente que você gostaria que fosse Pra um cos do short Como nós vemos ali É um cos fininho Simulando Aqui, ó Já tá na altura que a gente quer Então, o que a gente vai fazer Pra facilitar Em vez de ficar criando uma nova peça ali Com a ferramenta de linha interna Você vai fazer o quê? Pontinho, pontinho Na mesma direção Pontinho, pontinho Ok? Do outro lado A mesma coisa Deixa eu alinhar esse molde com esse outro, né? Porque nós queremos seguir como base A mesma linha do outro E depois é só recortar, turma Recorta Seleciona tudo, ó Shift Botão direito Recortar Subiu Deu aqui, ó Deu aqui, ó Tem uma linha aqui que precisa recortar Recortou Agora recortamos Essas aqui Essas aqui não me cortou, gente? Não me cortou Deu falha na missão Deu falha na missão Vamos recortar essa linha aqui Peraí Gente, não fiquem preocupados com linha Um linha Ah, porque no céu apareceu uma linha tal No meu não Gente, não importa Dando certo o resultado Tá bom Vocês não precisam ficar se preocupando com isso De, ah, porque no céu apareceu a linha X No meu não Gente, não se preocupa com isso não O importante é o resultado final Porque, assim O programa, gente Essa versão que vocês estão usando Eu quero que vocês entendam Que se trata Meu gato, não para de mear Que se tratam de um De um programa craqueado Que era de alguém E foi craqueado Então não adianta você ficar Ah, mas por que que no meu não dá isso? Gente, dá uma porção de bugues Uma porção de bugues, tá? Agora nós vamos fazer a costura Faz as costuras aí certinho, ó Eu já costurei Faz a simulação Se você achar que esse cos Tá muito largo ainda Você pode afinar Exatamente O que eu vou fazer agora Esse tamanho tá bom Já vai ser o suficiente Pra aparecer O nome aqui Pera aí Como podem ver Ele também tá muito largo E a gente vai diminuir ele Até que ele fique Na mesma largura Da outra peça Eu vou simulando Pra ver se eu tô fazendo certinho Ela tá indo certinho Vamos aqui para a outra peça Vamos diminuir aqui também Eu quero que ele se coze bem justinho Vamos acertar ele aos poucos, tá? Com muita paciência Até que ele fique ideal Na frente já tá ok E agora eu vou pra parte De trás Ele tá criando esse bico aqui, ó Tá? Ele tem tipo um biquinho aqui, ó Se isso acontecer na sua peça Você vai fazer o seguinte Clica nesse bico aí E move apenas ele, ó Pelo ponto Faz a simulação Ou você simplesmente clicar nele E remove Aí você vai ter que criar Um novo ponto aqui, ó Seria o centro, talvez E puxar Como se fosse um quadrado, ó Fazer uma nova costura aqui Aí, ó Resolvido Olha só o efeito que bonitinho fica aqui, ó Pra essas Se fossem umas pinças, né? Então a parte de cima dos shorts está ok, ó Tudo bonitinho aqui Frente, atrás Temos alguns furinhos aqui na perna? Temos Porém, gente O que que acontece? Nós vamos ter que continuar mexendo Nós temos que apertar a boca do short embaixo Então nós vamos apertar aí E vamos ter que lidar com os furos E ir arrumando com muita paciência Bem aos poucos, tá? Então vamos começar aqui Eu vou apertar a parte da frente Parte interna E vou simular Até que vá chegando aí, gente No resultado que eu quero Aqui é uma coisa que você vai ter que ter paciência pra fazer, tá? Lá na parte de trás também Vou puxar um pouquinho Tentar não sair do original da altura Porque senão vai ficar corto, né? Aí, ó Apertamos Quero trazer mais detalhes pra esse short Dá pra trazer Você pode recortar as bordinhas do short, ó Como? Igual nós fizemos com o cos A diferença é que aqui Nós vamos fazer bem fininha Tem que fazer com bastante atenção também Pra não ficar errado Eu vou trazer em breve O vídeo de transparência pra vocês Eu vou tentar trazer Semana que vem O vídeo de como deixar Fazer roupas transparentes, tá? E vou trazer também Algumas coisas que vocês têm me pedido Tá ok? Então um pouquinho de paciência Essa semana já vai sair algumas coisas aí Já estou trazendo esse pra vocês Espero que ajude Comenta aí no vídeo, galera Comenta, deixa like Inscreve se não for inscrito Tem que dar um incentivo aqui pra mim Pra me continuar, né? Então eu vou dar bastante zoom aqui Pra mim ter uma linha bem fina Do que eu quero Nesse short Ali já aparece, ó Tá vendo? É uma linha bem fina Ah, mas tá muito curta Eu quero que dê um detalhe a mais De costura maior Então você pode fazer também, ó Ó lá Acho que assim até é melhor Não vou deixar sumir totalmente Porque eu vou usar como base Essa altura Pra as minhas demais peças, né? Um aqui Dois picos E foi também Do outro lado automaticamente Já apareceu Porque estamos usando Cimétrico paterno É muito importante isso Aqui eu vou trazer Pra mesma altura Porque não podemos ter falhas Nem erro de altura de costura aqui, ó Vamos para o outro lado Mesma altura, ó Tá vendo? Essa linha rosa Que me indica a direção Ela aparece automaticamente, gente Tá? Ela não é uma coisa Que você coloca aqui Não adianta me perguntar Como é que põe a linha rosa? Essa linha rosa aqui Que vocês estão vendo Ela só aparece no modo De linha interna Costura interna, tá bom? Não adianta querer pôr ela aqui Porque você acha bonitinho Porque não vai acontecer Outro lado já apareceu Outro lado já apareceu também Automaticamente Agora é só recortar Shift Shift Outro lado lá Shift Shift Botão direito Recorta Pronto Tá tudo recortadinho Bonitinho O que eu faço? Costuro tudo Parte mais legal Da brincadeira Já costurei, ó Só esse conjunto aqui, ó Preciso costurar aqui? Não preciso Vamos pro próximo conjunto Eu não preciso costurar Essa parte Por quê, gente? Porque é clonada Simétrica e paterna Se fosse copia-cola Apenas cópia Eu ia ter que costurar Uma por uma Simétrica e paterna É clone Clonei Faço tudo Em um conjunto de peça No outro se repete A mesma coisa No caso Frente e verso Não se esqueçam Dessa informação Não me perguntem Mais essa informação Gente, eu falo Em todos os vídeos isso O que que acontece, gente? Abrimos aqui, ó Algumas falhas No tecido Que você pode tentar esticar E arrumar O que não vai adiantar Porque você vai resolver Alguns buracos E outros não Agora nós vamos fazer o quê? Vamos simplesmente Aumentar a parte interna Aqui, ó Até que vá se resolvendo, gente Então eu fiz aqui Na parte da frente Vou fazer aqui também Na parte de trás Apesar que geralmente Quando se faz na parte de trás Não temos muita influência Na frente É mais atrás, ó Mas já tá bem feitinho Atrás tá perfeito Então aqui vai ser Na frente, tá? Eu vou mudar Esse ponto pra cá Deixar ele mais reto E vou trazer Essa parte da perna Mais pra frente Aí você vai Modificando De acordo com Que você Conseguir Sem danificar O desenho A estrutura da peça Tá? Olha Pronto Ficamos Uma falha Só aqui Resolvida E aqui Pronto Resolvida Atrás Perfeito, ó Bermuda Tá certo Ah, fica Latejando o tecido Aqui, gente Isso não é Nada demais Não é um problema Não Fiquem tranquilos Quanto pra isso Tá? É Aqui ainda Ficou um pouquinho Folgadinho Então eu vou Vim aqui, ó Nesse ponto E vou diminuir Na parte Que é essa parte Aqui onde eu vou Deixar Um detalhe De xadrez Puxei Eu vou acertando Até que fique Do jeito que eu quero Gente Você quer uma boa roupa Você vai ter que se dedicar Nesse processo Aqui Porque o resultado final Gente Na hora da conversão É fácil Na minha opinião É simples O processo todo É aqui Tá? Tá? Tá vendo, gente, que essa linha, outra linha rosa que fica aparecendo aqui, ó Essa linha rosa que tá aparecendo é sempre a linha de direção Que aparece, ó, quando eu movo o molde ou simplesmente quando eu vou traçar uma linterna Não é uma linha que a gente coloca porque a gente quer, ela aparece automaticamente, tá bom? Isso não influencia em nada se não aparecer também, você não precisa ficar preocupado com isso Tá vendo? Tá vendo? Tchau 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 Ok, gente, short tá pronto Agora a parte da blusa, né? Eu vou selecionar toda essa parte aqui do short que eu já fiz Já tá pronta, tá ok Vou pôr aqui desse lado Não vai influenciar em nada E agora vamos pra parte da blusa É como se fosse um moletom bem larguinho, né? Então não vai ter muita dificuldade Eu vou vir de ombro a ombro, pescoço Essa linha rosa que aparece, gente, novamente É uma linha de direcionamento Se ela não aparece pra você Eu não sei como colocar, tá? Ela aparece sozinha Mas isso não vai impedir você de fazer a roupa, não Ela pode não sair aí, talvez, com uma estrutura tão correta Como você gostaria, mas só isso É uma blusa que fica aqui na altura do seio Eu vou acertar aqui, ó É larguinha, né? E agora eu vou copiar e colar Essa vai ser a minha parte de trás Flip, pra evitar a transparência, né? Eu vou iniciar uma costura aqui também Tira errada Ombro a ombro Ok, vamos trazer ela pro próximo do corpo Pra evitar qualquer depuridade Rolando Ela vai ficar justa Mas nós vamos aumentar aí o tamanho, tá? Porque ela não é uma blusinha Não é pra ser uma blusinha justa, né? Aí você vai moldando ela aí, gente De acordo com o que a sua imagem pede A sua criação pede, tá bom? Ó, peça única, peça única Aqui foi tratado no copia e cola Então, quando eu segurar o shift Pra selecionar as linhas que eu quero mover Nesse caso, eu vou selecionar as quatro linhas Que é das duas peças Como não é o simétrico paterno E não adianta fazer a seleção de linha Em apenas um conjunto Aqui tem que ser em todas as partes, tá? Então, agora eu posso mover De um lado pro outro aqui Vou usar como base E aí E aí E aí E aí E aí Tá ficando aí na forma que a gente quer Na verdade Ela já tá na largura que eu quero Vou acertar ela aqui no corpo Tá toda tortinha, né? Mas ela já tá aí do jeito que eu quero Bem legal, bem legal Gostei bastante do efeito que ela tá Antes da gente arrumar o detalhe De bola e manga Aqui, ó Nós vamos fazer as mangas dessa blusa Que são bem largas, tá? Vou trazer um molde das costas pra cá Por enquanto nós vamos usar como base Apenas o principal aqui Que é o da frente Então eu vou vir, ó Desse ponto da manga Uni esse ponto da manga E agora sim eu desço aqui, ó Pra manga Até quase perto da mão Porque nós vamos trabalhar aí também Num punho, né? Pronto O processo de suspir e cola Vai se repetir Eu vou levar lá pra trás Tem outra maneira de você fazer essas mangas Como eu já ensinei no outro tutorial do moletom Que você trabalha com uma só Mas aqui eu vou fazer assim, tá? Com duas partes Dá um clipe Vou trazer as mangas pra cá agora Pra trabalhar somente com elas, tá? E nós vamos fazer aí as costuras iniciais Em cima, embaixo Certo? E agora costurando a parte da manga Ok? Eu vou ter que... Peraí, gente Eu vou ter que deletar esse ponto aqui, ó Eu fiz um ponto a mais, gente Deleta ele, tá? Conta que não tem necessidade Vamos ver Pronto Agora sim Eu vou costurar E a parte das costas Identifica aí a parte das suas costas Minha acumulado errado Provavelmente é esse Prontinho Agora eu vou simular A gente vai fazer aqui, ó Um punho por último, tá? Vamos cuidar aqui da parte da manga Eu quero deixar essa parte da manga maior ainda Quero ela mais larga Tá bem larguinha Tá bem larga, ó Essa é a intenção Ela tem que ficar assim Bem larga Olhando ali perto do ombro Ela tem pouco franzido Aqui tá bem franzido Não fica feio não Pra falar a verdade Eu até gosto Mas eu não quero que ela fique exatamente assim Então eu vou fazer o seguinte Essa é a manga principal da frente Vamos trabalhar primeiro nela Você vai levantar, ó Numa altura reta o ombro Aqui, ó E essa parte você vai trazer Uma ferramenta de ondulação Você vai trazer assim, ó Pra dentro Ok Inulando, ó Porque aí o franzido dele Vai ficar bem mais suave O ombro vai ficar mais reto, ó Vai fazer a mesma coisa Do outro lado Deixa retinho, ó O ombro Você vai fazer nas costas também Trai ele aqui pra dentro Olha, ali já tá corrigido Agora vamos na parte das costas Essa manga É lá daquele lado Então vamos trabalhar aqui Sobe, sobe Ondulação E nula Daqui pra cá Diminui o ponto aqui, ó De linha Olha, do mesmo tamanho, tá? Daqui pra cá Lá do outro lado a mesma coisa Aqui ele Simulou Foi Essa parte aqui, ó Que tá assim Você pode descer ela, tá? Dá uma leve encurvadinha, ó E vai Ela vai baixando Dá uma leve curvada Não precisa curvar tanto Pra ela baixar mais Não precisa curvar tanto Dizendo a mesma coisa E vai baixar mais Dizendo a mesma coisa Tchau Minha manga tá larga, aqui ainda tá me incomodando um pouquinho, esse pontinho aqui, vou descer mais um pouco, tá aí ó, ok, pra mim já deu o suficiente. Agora nós vamos cuidar do punho, que também não é complicado, vamos fazer um lado de cada vez, tá gente? Tranquilo. Eu vou virar a minha peça, só aqui, ela não vai virar do outro lado, só pra gente ter a base aqui e sair tudo na mesma altura, tá? Eu vou deixá-la aqui ó, na mesma direção, linha interna, calcule na sua cabeça quanto você quer o tamanho desse punho, essa largura pra mim tá ótima. Vamos vir aqui com o shift, selecionar as duas ó, tá certinho. Recortar, costura. Vamos diminuir também, né? Porque esse punho, ele é o quê? Apertadinho, né? Dá uma olhada nesse ângulo. E o outro lado também. Estou diminuindo bastante aqui, pelo que a gente tá vendo. Tá bem certinho aqui no pulso, pra ele não atravessar, né? Olha aí, gente, que legal. Pulgadinha linda, ó. Olha que lindinha. Bem bonito, né? Se você quiser criar dobras nela, ó, vão apertar mais esse punho. Ó, apertou. Se você quiser fazer, dá um pouquinho assim pra cima, ó, pra ter esse detalhe na manga, fica muito bonito. Muito bonitinho. Olha que legal. Essa manga já tá ok. O que nós vamos fazer agora? Simples. Copiar essa manga que nós já trabalhamos, tá? Copia. Cola. Vou por aqui. Ela já apareceu aqui, ó, do outro lado pra mim. O que a gente vai fazer? Vamos acertar ela nesse outro braço. Mira. E essa parte é um pouquinho chata, mas... Melhor do que você desenhar, tem que ficar fazendo tudo de novo, né? A única parte que a gente vai ter que cuidar aí é da... Dessa parte da camisa, que a gente vai ter que dar uns pequenos ajustes, tá? Ó, já acertei mais ou menos. Então, aqui, vou trazer essa peça pra cá, essa pra cá, ó. Essa do punho pra cá, e essa do punho pra cá. Acredito eu que já é o suficiente pra acertar o meu corpo. A única costura que nós vamos fazer é daqui pra cá, mas antes a gente vai acertar alguns detalhes aqui, ó. Temos alturas pra organizar na parte da blusa, né? O tutorial, eu acho que vai ficar um pouco longo, mas bem útil, né? Faz tempo pra eu fazer tutorial pra vocês. Bom, aqui, ó, do lado eu vou descer. E por enquanto, assim... Depois a gente vai ajustar melhor. Agora eu vou costurar. Vamos costurar as mangas aqui. Essa desse lado. Então, aqui... Certinho. Esturadinho, agora a parte de trás. Esse aqui é... Ó. Vamos lá. Ó. Tudo certo. Tudo certo, ó. Vamos arrumar esse biquinho aqui. Vai ficar faltando só a gola agora, tá? Inclina. Ó. Ele já te dá uma altura que você deve subir. Outra peça também. Ó. Lembrando, gente, que eu só trabalho com conjuntos. Não faço peças únicas em separado, tá? Acho que vou deixar um pouco mais largo aqui embaixo ainda. Então, não sei. Vamos ver. Tá muito bonita essas mangas. Muito bonitas. Vou deixar essa parte da blusa mais largo. Antes, deixa eu já arrumar aqui. Vou deixar esse aqui, aqui, ó. As partes da blusa eu vou deixar aqui. E as mangas tudo aqui embaixo. Ó. E quando você for passar isso pro UV, tiver tudo, sei lá, sem aparecer no UV, gente, você mesmo manualmente coloca, tá? Não entre em pânico não, gente, por favor. É só pegar manualmente e colocar. Eu vou deixar mais larga a parte aqui da camisa. E aí. Legal, legal, legal. É assim, gente, ó. Lá na roupa. É bem assim mesmo. Ela é larguinha. Bem larguinha. E eu gosto com essa coisa que parece que vai aparecer, que o peito da pessoa vai saltar. Aqui na imagem, acredito eu, é um pouco mais comprida, né? É um pouco mais compridinha. Mas eu vou deixar assim porque eu acho bonito. Eu acho bonito assim. Agora nós vamos cuidar da parte da gola, tá? Minha ferramenta de editar curva. Inulando. Eu vou abrir mais esses pontos aqui, ó. Eu vou descer pra cá. Outro lado também. Eu vou descer. A parte de trás a gente não vai deixar muito clavada, né? E aí, legal. Quer fazer um detalhe de gola? Dá pra você fazer também. Vou arrumar essa blusa no corpo desse avatar, desse manequim aqui. Acho que tá certinho pra mim. Pra mim tá certinho. A parte de trás aqui, eu vou fazer um detalhe que aqui a imagem não mostra, mas eu quero pôr um detalhe diferente. Vou fazer já já. Mas vamos cuidar da parte de gola. Se você quiser fazer, gente, tem aqui, ó. Tá vendo essa camisetinha branca? Você clica nela e você vem aqui, ó. Ó, tá vendo que ela vai permitir que você crie uma linha, ó. Se você olhar bem pertinho aqui, ó, como se fosse uma gola, tá? Ela cria isso. Se você quiser, tá? Eu não vou usar, eu não acho que tem necessidade pra mim. Mas se você quiser usar, você pode fazer isso. Ou você pode, você mesmo, você cortar uma gola. Aqui eu não quero usar, acho que não tem necessidade pra mim. Não é interessante. Agora, a parte de trás, eu quero fazer algo diferente. Eu vou vir aqui no centro, com a minha linha interna. No centro da minha peça, eu já vou de olho mesmo. Olha lá, dois cliques. E eu vou vir nessa linha e vou recortar. Vou afastar aqui um pouquinho o molde, ó. Porque eu quero pôr um zíper aqui. Não tem, na imagem ali, não tem, provavelmente deve ser fechado. Mas eu quero fazer assim. Agora, eu não me lembro, gente, se é de cima pra baixo ou de baixo pra cima. Eu vou fazer de baixo pra cima. Eu vou deixar ele até aqui, dois cliques. Vou simular. Fez ao contrário. Cancela, amigo. Cancela, porque ele fica invertido. Vou fazer de cima pra baixo. Isso agora vai dar certo. Com relação a zíper, gente, é o seguinte. Nós vemos o zíper no Blender. Nós vemos o zíper lá no programa do Photoshop. O zíper é isso aqui, ó. Essa pecinha branca aqui, ó. Esse zíper vai aparecer, tá? Porém, gente, essa parte do serrilhado aqui, ó. Pra aparecer, sua imagem tem que estar com uma dimensão muito boa. Uma qualidade muito boa lá no UV. O que é bem difícil de manter. Se você conseguir trazer, levar essa parte bem trabalhada lá no Blender, com um tamanho bom no UV, na parte de texturização, você vai ter que pegar uma imagem no Google, que tem todo esse casilhado, esse esterrilhado do zíper, e colocar lá. Aí ela vai aparecer dentro do seu jogo, ok? Agora, eu vou vir aqui nesse zíper e vou abrir ele um pouco. Vou tirar da simulação e vou descer ele um pouquinho aqui, ó. Tá legal, ó. Agora eu vou simular de novo e vou abrir ele um pouquinho, ó. Essa parte aqui, da parte das costas, eu vou fazer o seguinte. Com a minha ferramenta de mover pontos, moldes e tal, eu vou fazer assim. Vou abrir ela pro ladinho. Outro ladinho aqui também, ó. Pronto, que ela vai ficar assim. Você gostou? Não sei, mas eu gostei. Gostei pra caramba. Gente, esse é o resultado final de criação da roupa. O que eu vou fazer aqui? Vou puxar, porque caiu aqui as mangas, elas desceram. Vou puxar a mão um pouquinho pra cima. Deixar ela descer sozinha naturalmente. Quando esse zíper vai pro V, gente, tem que ter bastante atenção, tá? Porque senão vocês deixam peças pra trás. Ah, mas por que que na texturização tá ficando bege? Porque você esqueceu de exportar alguma parte dele no V. Tem que ter muita atenção, gente. Se você deixar qualquer coisa pra trás, ela vai ficar bege e não vai ter como mudar a cor. Não vai ter como mudar. Se ficar bege de todas as formas e você não tá conseguindo mudar a cor lá no Photoshop, é porque você esqueceu de importar alguma peça lá no V, tá? Ainda tem uns biquinhos aqui no ombro, que eu vou diminuir. Agora sim. Agora tá perfeito, gente. Agora tá perfeitinho do jeito que eu gosto. Tá agradável pra mim, tá legal. Isso pronto vai ficar tão show. Então eu deixo ela exatamente do jeito que eu quero. Confere se não tem nenhum furo, nada, gente. Ali no short já apareceu alguns, ó. E olha que a gente tava mexendo só na parte superior. Nós vamos salvar essa peça e exportar juntos aqui, porque tem muita gente com dúvida. Por que que quando eu abro o Blender não aparece a minha roupa? Porque você não salvou o OBJ. Tem que salvar o OBJ. O que é o OBJ? O OBJ nada mais é do que esse arquivo aqui que você acabou de criar. Essa roupa que você acabou de criar. Ai, purinho, não faz eu aumentar você. Opa, só por causa desse pontinho aqui, ela vai fazer. Ah, pronto. Pronto, gente. A roupa aqui tá pronta. Pra mim tá perfeita. Não tenho o que mudar. Gostei de tudo que tá, do jeito que ela tá. O que que eu vou fazer, gente? Aqui, ó, é do jeito que eu quero que vá lá pro meu OBJ, tá? Lá na hora a gente vai ter que mexer, colocar certinho. Vou pôr aqui em cima de onde é o meu manequim. Porque aí ela vai aparecer centralizadinha no OBJ. Mesmo assim, gente, vou ter que mover pros lugares que eu vou precisar na hora, tá? Que são as partes do V. Aí já é no vídeo de conversão que você vai encontrar no card aqui acima. Ou na descrição desse vídeo, ou no final desse vídeo, tá? Seleciono tudo aqui, ó. Eu venho em arquivo, tá? Salvar projeto. Eu vou chamar essa roupa de... Deixa eu vir aqui. Lucas em construção. Aqui, minha loja. Tá. Aqui é onde eu salvo todas as minhas roupas. Loja The Closet. Lucas em construção. Eu tenho alguns aqui, ó. Que eu estou trabalhando há algum tempo. Eu vou abrir uma nova pasta. Que eu deixo tudo organizadinho. Eu vou pôr aqui o nome... Conjunto.quadri. Quadri. Por enquanto, eu vou pôr quadriculado. Depois eu vou bolar o nome. Aqueles nomes doidos que eu coloco lá no blog, né? Aqui eu vou chamar ele de... Short e moletom. E pode mudar depois. Você salvando esse arquivo aqui, ó. Você pode mudar ele completamente depois. Como? Colocando touca. Aumentando o tamanho do moletom. Ou transformando esse short numa calça. Você pode usar ele como base. Você não precisa fazer tudo do zero, tá? Agora eu vou vir novamente aqui, ó. Em importar. OBJ, tá? Tem a opção importar dele aqui embaixo. E temos também a opção exportar OBJ. OBJ select, tá? Importar OBJ. Importar. Aqui importar eu vou trazer uma roupa que eu já criei pra cá. Aqui também. Importar e adicionar. Então o que eu vou usar? A opção que eu vou usar é exportar OBJ select. OBJ selecionada. É as roupas que a gente acabou de selecionar aqui, ó. OBJ select. Eu vou salvar lá na pastinha onde eu estou fazendo as minhas roupas. E certifique que você tá usando a pastinha certa. Posso pôr o mesmo nome? Pode. Por quê? O final, depois do ponto, vai ser um outro nome. Lá nós salvamos o arquivo PNG, o arquivo avatar que a gente tá fazendo. Então ele vai tá como arquivo avatar ou arquivo PNG. Aqui ele vai tá como arquivo OBJ. É esse arquivo que você vai abrir lá no Blender. Então eu vou pôr aqui short e moletom. É o mesmo nome do outro. E vou salvar. A diferença é que esse é o arquivo OBJ. Ele vai abrir essa janela de configuração. Tá vendo? Vai ter aqui, ó. Select all paterno e selecionado. Ok. Single object e selecionado. Ok. Aqui vamos ter fim e trick. Você pode pôr em fim. É a única coisa que você vai fazer. O resto vai tá em M. Ok. Vocês vêm nessa setinha, dá um clique. Ela vai minimizar aqui, ó. Você vai dar ok. Arquivo OBJ salvo. Quer a imagem salva também? Você vai em snapshot, ó. 3D window F10. E aqui você põe aí. Vou pôr só como short. Vou lá pra minha pasta, porque ela tá saindo da pasta. Não deveria, mas ela tá saindo. Põe o meu quadril pro lado, ó. Salvar. Salvou. Vou abrir a minha pasta lá pra vocês verem como que eles ficam dentro dessa pasta, tá? Ah, eu também vou lembrar onde eles ficam, documentos. Então, acho que tem uma pasta chamada desktop aqui. Shopping. Ah, tá. Tá na área de trabalho, gente. Pera aí. Conteúdo canal. Loja Closet Store. É a minha pasta. No caso, ela vai seguir aí a de vocês. Look em construção. Conjunto quadriculado. Olha. Eu botei aqui, gente. O arquivo MTL, que é gerado do programa. Esse arquivo a gente não usa, mas também você não pode deletar. Por quê? Porque esses arquivos MTL são dois, ó. É ele que cria o arquivo Marvelous, que é onde tá a sua roupa salva. Tá vendo, ó? Esse arquivo aqui é de imagem, tá bom? Que é dos moldes. E esse aqui é o snapshot do avatar, com a roupa que você fez. E esse aqui é o arquivo OBJ. É esse arquivo que vai ser aberto lá dentro do seu Blender. Mas aí eu clico nele direto aqui. Não, você não clica nele direto não, tá? Aqui eu acabei clicando sem querer. Lá no Blender, você... Quando você for exportar, importar o arquivo OBJ, ele vai aparecer automaticamente como OBJ. Tá ok? E é isso aí, gente. Criamos o nosso primeiro look, né? De short. Eu acho que nós não temos nenhum look de short aqui no canal. Eu espero que vocês tenham aprendido bastante aqui. O vídeo é um pouco extenso. É, mas é o que a gente precisa pra aprender. Tutoriais são assim. No próximo vídeo eu vou trazer pra vocês mais outros looks. Eu vou fazer alguns looks e depois nós vamos converter todos e vamos trabalhar todos lá no programa do Photoshop. Eu vou ficando por aqui. Deixo um grande beijo pra vocês. Não se esqueçam de comentar, deixar o like, se inscrever no canal se não for inscrito. Qualquer dúvida estarei lá no Instagram esperando por vocês, tá? Mas você também pode comentar aqui embaixo, tá? Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.